Oração a Santa Maria Gorete Ó Deus, que pela inocência e fortaleza de Maria Gorete transformastes o coração de seu assassino Alexandre, fazei que Santa Maria Gorete atinja os corações de todos aqueles que são tentados pela paixão desordenada da impureza. E pela intercessão da Santa, tenham a força e a graça de vencer a tentação impura. Ó Deus, fazei também que todas as jovens se expirem no exemplo de pureza e de fortaleza de Santa Maria Gorete. Isso vos pedimos por Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.